Com o objetivo de ouvir as demandas conjuntas de diferentes setores do Estado, o presidente Mauro de Nadal, do MDB, se reuniu com representantes de federações estratégicas para a economia do Estado. Entre os temas em pauta estavam a indústria e a geração de empregos, os incentivos fiscais e a criação de condições adequadas para os navios que chegam à costa brasileira, a partir de melhorias no setor portuário. Outra preocupação relatada é a necessidade de reformular o e-commerce, que é a transação comercial online realizada por meio de uma plataforma virtual. Segundo o representante da Fê Comércio, os produtos chegam aos depósitos catarinenses, mas no momento da compra, a nota fiscal é emitida em outra região, ocasionando perdas ao setor. Estiveram presentes na reunião o presidente da FCDL, Onildo Dal Bosco Jr., Sérgio Rodrigues Alves, presidente da FASISC, Hélio Dagnoni, presidente da Fê Comércio, Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC, Roberto Lima, vice-presidente da FETRANSESC, Carlos Henrique Ramos Fonseca, superintendente do SEBRAE e Mário César de Aguiar, presidente da FIESC. São sete entidades empresariais, mais o SEBRAE, que tem uma participação importante no desenvolvimento do Estado e achamos fundamental conversar com a Assembleia Legislativa, trazer algumas reivindicações e colocar à disposição da Assembleia Legislativa, no intuito de encontrar as soluções para as demandas de Santa Catarina. Falamos aqui sobre mata atlântica, sobre o Código Florestal, sobre infraestrutura, a questão dos portos, a questão do TAT, dos incentivos fiscais, elencamos alguns temas para tratar também do e-commerce, para que nós pudéssemos, em conjunto, construir soluções para resolver as demandas catarinenses. Com as demandas apresentadas, o presidente Mauro de Nadal afirmou que o Parlamento vai intermediar o diálogo entre os diferentes setores econômicos e o governo do Estado. Também citou que o trabalho em conjunto será prioridade da presidência da Assembleia Legislativa. Nós precisamos aproximar esses atores para que a gente possa fazer não só o diálogo, mas o amadurecimento da política que ajude a Santa Catarina a se desenvolver cada vez mais. Então, o propósito de aproximação nesse momento é para ouvir essas federações, colocá-las dentro desta conjuntura que vive o Estado de Santa Catarina, mas, acima de tudo, também fazer esta aproximação com o Executivo, sempre com um grande propósito, de levar oportunidades para que as federações, através das suas representações, possam ajudar a desenvolver e a gerar oportunidades em Santa Catarina.